olá meus amigos e minhas amigas aqui andré leão e esse é o meu canal a dica hoje pra vocês vai ser com relação a portanto rodear vinheta eita gente boa olha aqui foi isso andré que aconteceu ok gente vamos lá explicar acabei foi realizado agora hoje dia 20 de junho de 2023 na terça feira no período da tarde uma cirurgia né uma cirurgia no olho direito a pálpebra não tomou palpebral realizado no hospital dos olhos em capina grande pelo excelentíssimo doutor doutor antônio excelente cirurgião uma pessoa nota 10 quero parabenizar sua equipe também a equipe do hospital do hospital dos olhos aqui em capina grande no bairro da prata muito obrigado obrigado eita agradecer também excelentíssimo médico doutor antônio já fiz uma alguns anos atrás calásio né o problema e agora o segundo tempo cirúrgico calásio novamente e vou deixar aqui o endereço dele né alguém interessado é só procurar que eu recomendo hoje ocorreu o ato cirúrgico amanhã dia 21 a retirada né do tampão e aí eu volto pra cá para concluir esta matéria tá bom meus amigos e minhas amigas médico é excelente eu recomendo para vocês doutor antônio oftalmologista vou deixar o endereço aqui para vocês então doutor a arisson antonio arisson acertei alisson arisson mas tudo bem eu só tenho a agradecer e amanhã estarei de volta ao consultório do mesmo para retirar o tampão avaliação e todos os cuidados daqui para frente muito obrigado e até amanhã amanhã eu volto hoje dando sequência valeu e até amanhã dia 21 muito obrigado valeu olá gente boa estou de volta conforme eu disse ontem né onde foi o dia realizada a cirurgia na região do olho direito ontem dia 20 de junho de 2023 terça feira hoje foi retirada do tampão e avaliação né hoje no caso dia 21 hoje né dia 21 de junho de 2023 quarta-feira então ontem foi realizado cirurgia conforme eu fiz a narrativa aqui e hoje hoje a retirada do tampão é o nome que dá este ao problema ocasionado aqui é um tumor ópebral olha o nome resumindo calásio né uns caroços caroço ou caroços que ficam aqui na pálpebra e para algumas pessoas alguma quando você visita um oftalmologista ele e passa algumas medicações e resolve outros casos não tem que ser cirúrgico então no meu caso cirurgia né cinco de tempo cirúrgico né já fez já documentei aqui outra vez e voltou bloco cirúrgico de novo um excelente médico nota 10 aí a doutor antônio a cirurgia ele faz no hospital dos olhos aqui capina grande no bairro da prata e lá tem também na clínica aqui no centro da cidade capina grande o qual vou deixar o endereço tanto a imagem como também na descrição tá bom então o excelente doutor antônio muito obrigado pela pessoa boa profissional uma excelente pessoa nota 10 eu recomendo para vocês então é isso meu amigo deixa o like comente comente fortaleça aí nosso canal dicas e mais dicas estamos juntos e misturados e vamos aí para frente acredita em deus nunca desista do seu sonho né a família é sempre será a base de tudo agora é só obedecer as normas retornar e ficar tudo dentro dos conformes obrigado doutor antônio sua equipe do seu consultório consultório também clínica hospital dos olhos a equipe no qual o seu faz faz parte enfim a todos ea todas muito obrigado nota 10 oftalmologista doutor antônio eu recomendo e até a próxima é mais gente fé em deus muito obrigado show de bola é mais e aí e aí Obrigado.